Confesso que eu tô um pouquinho atrasado, mas antes tarde do que nunca. Vamos falar de FURIA MBR no MAG Campeonato Off-Season aí, valendo uma premiação total de 100 mil reais. Coisa louca, coisa linda, e que os times jogaram já com seus elencos de franquia. O que que deu pra gente perceber? O que que não deu pra gente perceber? E por que que essa pré-temporada tá sendo diferente, por exemplo, dos showmatches que a Sentinels fez e até de outros showmatches em outras regiões que estão acontecendo? Vamos falar sobre isso. Primeiro de tudo, sobre a pré-temporada, né? É diferente não só pelo valor da premiação, mas também porque, um, os jogadores com certeza estão muito pressionados, porque eles sabem que a comunidade, os fãs, os torcedores e a gente, caster, vai levar mais a sério. Então, embora seja uma pré-temporada, e eu ainda me abraço na ideia de que pré-temporada não é, não dá pra você analisar tudo pela pré-temporada, você corre o risco de analisar coisas mais rasas. Eu falei sobre isso no vídeo que eu fiz dos Elsys, possivelmente substituindo pancada na Sentinels. Será que vai rolar? Será que não vai? Já adianto que não, mas vai lá ver o vídeo. Tem muita coisa legal também, muitos argumentos, e eu falo sobre esse lance de temporada. Agora, os caras estavam sob pressão, eles sabiam que o galera tava olhando, eles sabiam que eles tinham que dar certo, os times, obviamente, que tão contra, também queriam, mano, vir massacrando, porque é time de franquia, então todo mundo vai querer chegar regaçando eles. Não é que nem Sentinels e G2 que os caras tão na franquia. Os caras quiseram vir regaçando pra provar o seu valor, que foi o que a Sheet fez, e agora tá nos holofotes aí, né, do Brasil, justamente por terem conseguido desbancar o MIBR. Então existiam todos esses fatores que davam uma veracidade, talvez, a mais, uma validada a mais na importância dessa pré-season que foi o MAG. E por isso que dá pra gente tirar algumas coisas, né, tirar algumas bases aí, desses dois times que jogaram lá. E já adianto meus parabéns e elogios aí, a Sheet, a Mix, a Red, a Arca do Marlow, todos os times que conseguiram ir bastante longe nesse campeonato, que são aqui, a própria The Union, né, que são aqui do cenário brasileiro, e que deram um show. Realmente, eu acho que o cenário brasileiro tá muito bem servido de nomes, né, de times também, acho que vai ser muito legal acompanhar esses times jogando aí em 2024. Então agora, vamos falar dessas equipes brasileiras das franquias, começando pela FURIA. Como eu falei no Revelando Aria, não acho problema nenhum ser o MW dono do time. Deixa ele jogar, ele tem que ser o grande nome, a grande cabeça, a grande ponta de lança dessa equipe, e ele foi isso. O MW entregou tudo o que a gente esperava dele, e mais. Ace de marcha, o jogando solto, impactante pra caramba de Chamber. Já dá pra ver que uma das grandes potências da FURIA vai ser quando tiver mapa de Chamber, porque daí você tem três raises insanas, que são o MW, o Liasi e o Havok. E o Havok joga com essa raise, mantendo o Liasi na posição de controlador, que é o mais interessante mesmo, mesmo o Liasi, né, sendo uma grande raise também. E aí o time da FURIA fica gigante, porque o Chamber do MW é muito poderoso, muito impacto no primeiro tempo de round, que é onde ele tem que impactar, muito constante também. A FURIA, em geral, foi um time bastante constante. O Conan tá jogando absurdos no mapa onde o MW deu o Waste Marshall, né, nessa série, inclusive. O Conan foi o grande MVP da série, com um rating absurdo de 1.54 em dois mapas, que é muita coisa. Então é um cara que eu achei que fosse fazer só o arrozinho com feijão, mas já tá voando baixo. E eu não acho que seja por conta aí de uma... só de uma lua de mel, de um momento inicial. Mas sim porque eu realmente acredito que esse time já deu liga no começo, e tem um potencial muito grande pra continuar dando liga. Vídeo que foi dito agora no vídeo mais recente desse time, né, que foi talvez até uma indireta, uma cutucada, não se sabe, a outros times ou ao time da FURIA do ano passado, dizendo que o time da FURIA de 2024 não tem ego, e mostrando os caras lá de boa e tudo mais. Claro, ainda vão começar a jogar, vão perder, vão começar a tretar, mas a importância depois é você resolver essas tretas que são comuns e necessárias num time, como que você vai fazer isso e vai continuar treinando, né, e tendo sua postura profissional pra evoluir o time. Mas aparentemente o mix deu certo, o blend deu certo, deu química. E aí falando de algumas coisas que eu vi que eu não gostei tanto da FURIA, mas que eu acho que são mais problemas passageiros do que necessariamente problemas que vão aí ficar por muito tempo e vão, enfim, né, impactar negativamente a performance da FURIA. O primeiro problema foi o Havok inicialmente tava bem mal, bem abaixo. Como eu falei no Revelando a área também, né, o programa da Riot, lá o podcast, o sisteminha padrão que a FURIA montou pro MAG, talvez eles expandam isso depois, mas eu acho que não precisa mudar muito, porque você tem dois jogadores monstruosos fazendo essa função, é o sisteminha de MW avançando, dando o primeiro contato e o Havok tradando ele. Os dois fazendo mini jogadas, né, um bangando pro outro, pá 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 e tudo mais. Quando jogaram numa brisa, o Havok tava de KO, não foi legal. Você via claramente que os dois estavam com dificuldade de se encontrar, o Havok num timings esquisitos, morrendo sem fazer muita coisa, perdendo o clutch que ele venceria, sabe, então não tava tão legal. Talvez ele tenha sentido um pouco da pressão, era a estreia, era um dos primeiros mapas que ele tava jogando, não tava legal. Mas depois, mantendo esse mesmo sistema e principalmente pensando numa defesa mais agressiva com o Havok mais solto pra jogar, era só 3K, 4K, Havok de Sky, metendo o louco e pá, e aí sim virou a destruição de 17 anos que a gente tá tão acostumado a ver, que a gente torce tanto pra que tenha essa performance aqui no Masters, no Américas e em tudo quanto é canto. Então já acho que seja um problema que dê uma amenizada, que melhorou, com certeza eles vão rever e é muito importante o Havok tá jogando solto. Eu falei nos vídeos de coach que o maior erro do COI seria retrancar safadamente essa fúria. E aparentemente ele não tá fazendo isso. E uma outra coisa que acho que ficou bastante clara, nem vou falar muito do Kalil porque ele teve uma performance boa, estável, é o problema do Liasi e ainda tá um pouquinho desconfortável na função. Você viu que ele morria com o Paraná na mão, morria com o Smoke na mão, não sabia muito bem a hora de pegar arma ou não. Nos mapas mais pra frente, nos confrontos mais pra frente no campeonato, você até percebia que ele às vezes deixava de fazer um recurso ou outro, não pejorativamente falando, mas porque ele preferia ficar com a arma na mão e resolver. E se precisasse dele fazendo isso, resolvendo com a arma na mão, aí ele resolvia. Porque é um cara que tem uma mecânica muito grande. Então talvez ele vá lembrar mais o Pancada de 2022, que fazia mais ou menos isso também. Recurso, arma na mão e regaça. Não precisa ficar jogando muito pra trás, muito suportinho. Talvez a arma na mão, sendo ele uma mira a mais no confronto, mesmo sem um recurso a mais, além dos essenciais ou de alguma coisa que precisa, seja mais interessante pra fúria do que necessariamente ele muito pra trás, jogando de Astra e só preocupadinho ali com o recurso e o suporte. Então acho que tem um potencial grande, ele ainda precisa aprender a valorizar mais. Ele mesmo postou isso no Twitter, mas eu vejo um potencial gigantesco. Gostei da Mega e da Fúria. Agora na final contra a Sheet, eu acho que eles também vão vencer com esse tempinho a mais de treinamento, até o dia que vai acontecer lá, acho que dia 5 de novembro, né? Então também acho que eles vão vencer, acho que vai ser uma experiência muito boa de LAN já pros jogadores, com o público na frente, vai ser muito legal. E eu tô com boas esperanças de performance dessa equipe da Fúria. E agora falando do MIBR, eu já adianto que eu não vou criticar tanta coisa no MIBR, porque eu gostei de muita coisa que foi apresentada. Eu vim pra esse MAG com a ideia de que o MIBR não fosse pegar top 3, que fosse bater numa Mix, que fosse bater numa Arca do Mar, uma Red, uma Union, uma União agora que vai ser o nome do time, e não fosse conseguir chegar tão longe assim, né? Mas não foi o que aconteceu, porém existem ainda algumas questões que precisam ser ditas. Vamos falar então do que deu certo. A FRZ jogando muito bem, o Fogão com uma mira muito legal, timings muito bons, um impacto, uma presença legal, um brilho próprio, uma coisa boa de ver. É assim que eu quero ver esse time jogar, né? No sentido de ir bem, de pra cima. Eu critico o MIBR, mas porque eu preciso, é minha função como comentarista, analisar. Agora, eu espero que o MIBR vá bem pra caramba. No fundo, eu espero que o MIBR vá bem pra caramba. Já tinha o... A FRZ jogou muito bem. RGL teve vários momentos clutch, vários. Ele me lembrou um pouco o Bang, né? Da 100 Thieves, ali num time que tava meio de tabela, e às vezes ele fazia uns clutches insanos e vencia rounds importantes. Estável, eu acho que jogou muito bem também. Artizin, pra mim, foi a maior das surpresas, porque eu esperava o Artizinho, um cara ainda abaixo, não abatido a palavra, mas meio pálido no jogo, meio opaco, eu esqueci a palavra agora, enfim. Meio morno, né? Meio mole. E não foi o que aconteceu. Muito, muito saídinha, muito pra frente, criando posição. Poção da árvore, por exemplo, da Lotus, né? Que normalmente vai jogar Viper e tal, de repente, algumas que o Joyce... Mas ele jogando dali, fazendo granada cedo, lendo o que tava acontecendo, buscando trocação, dando a cara, conseguindo pegar muito a kill, jogando com firmeza, com confiança. Lembrando muito mais aquele Artizinho, que não foi uma grande estrela do primeiro Split, mas que jogou bem naquele time da 0-0, no qual ele não dividia posição. Ele não tinha essa preocupação, digamos assim. Porque ele me parece ser um cara sem ego, e então ele não quer necessariamente ter uma competição pela sua posição. Ele quer fazer o trabalho dele e já era. E com isso ele vai criando confiança e vai virando um monstrinho, que foi o que ele fez nesse Mag. Só que as Ascents de Jet dele, de 3, 2, foram horrorosas. Então é muito importante o papel da Jet na Ascent. É o melhor mapa dela. Todo mundo fala pela mesma boca. E ele não conseguiu criar jogada, não conseguiu fazer nada. Ficou até com um rating eventualmente de menos de 0.20, que é muito abaixo. Um dos piores ratings que eu já vi na minha carreira aí. Curta a carreira de um ano de comentarista de valorante. Não pode acontecer. Com certeza ele viu os erros e vai melhorar. No próximo mapa, depois, eu falei no Revelando Aria, né? Tem um vídeo dele chegando no Bazuca, falando, Bazuquinha, eu falei que esse mapa era meu e pá. Então pelo menos ele foi mal, mas ele conseguiu voltar atrás, ter resiliência. Isso também é muito importante. Serão mais importantes do que você ir bem toda hora, né? Você conseguir cair e levantar depois. Só que ainda espero mais. Ainda espero mais. E ainda espero ele com essa constância de gameplay positiva. E esse estilo de jogo que o MIBR precisa. Porque vocês lembram no vídeo que eu fiz do MIBR que eu falei que esse time precisa de uma estrela, precisa de um cara pra chamar a responsabilidade. Não dá só pra ser tudo bonitinho, amiguinho, tudo juntinho. Não dá pra ser uma DRX brasileira. Não vai ser. E até a DRX tem uns caras que chamam a responsabilidade. E eu senti o Artzinho chamando mais essa responsabilidade. E eu acho que isso foi muito positivo. Porém, porém, duas coisas... E o Mazin também jogou bem. O Mazin não vou falar muito, mas muitos clutches é o que a gente pensou dele. Acho que as adaptações foram ok. Mas duas coisas me chamaram muita atenção. Primeiro, instabilidade do Jotinha, do JZZ. Ele é, estatisticamente falando, o ponto de virada do MIBR. Não dá pra saber se ele é a causa ou se ele é a consequência. Ou seja, se por conta dele jogar mal, o MIBR joga mal. Ou se por conta do MIBR jogar abaixo, ele joga muito abaixo. Mas fato é que quando o Jotinha jogou bem, o time ganhou. Quando ele jogou mal, o time perdeu. E assim, é muito discrepante os ratings, sabe? É uma diferença muito grande. Eu espero que ele vá bem. Eu espero que ele melhore a sua performance, mas atualmente ele é o ponto de virada desse MIBR. É o tendão de Aquiles desse MIBR, estatisticamente, não pode ser. O time precisa se fortalecer. E o que mais me chamou a atenção não foi o MIBR perder quatro vezes incontestavelmente pra cheat. Isso é um elogio pra cheat. O que mais me chamou a atenção, além disso, é que o MIBR teve muita dificuldade de fechar jogo que tava praticamente ganho. Quase tomou virada. Teve muita dificuldade de voltar atrás em alguns rounds. Às vezes tava com ataque pereba. Às vezes tava com a defesa pereba. E tudo meio que sem explicação. Às vezes no mesmo mapa. Sabe? Então, essa instabilidade, mais uma vez, e principalmente essa coisa de não conseguir fechar o jogo, não vai ser, não vai passar em branco, não vão passar pano no Américas. Se você tiver dois rounds de fechar o jogo, tá? Se tiver ali um 11 a 8, 11 a 9 contra a Leviathan, contra um time do meio pra cima da tabela do Américas, e você perder confiança, e você começar a ser lido, e a sua economia quebrar, e a ideia doideira, você não vai ganhar. Contra uma Laude, você não vai ganhar. Contra uma EG, se mantiver a performance, não vai ganhar. Não vai ganhar. E é nessa hora que o time grande precisa saber ganhar. E eu ainda não consegui ver isso no MIBR. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu espero que os coaches e a coaching staff toda consiga avaliar melhor. E aqui no final, só vou fazer uma indagação, um questionamento, uma provocação, que foi a mesma que eu fiz no Revelando Área, né? Até lá, o Spacão até entendeu um pouquinho diferente, mas eu vou explicar certinho aqui. Por que que não houve um tryout mais lento do MIBR? Ah, mas eles fizeram tryouts com pessoas, várias pessoas, o SKZ passou, aí o Spacão falou, eu falei do SKZ, o Spacão, ah, mas é que eles queriam um IGL Flex, e eu sei que o SKZ não é essa posição, mas aí eu tô pensando, tirando a base, a RGL, JZZ e FRZ não seriam contratados por nenhum outro time do Américas. Por que ruxar e manter essa base? Por que não expor essa base? Por que não jogar agora o MAG com essa base e outros jogadores, depois jogar com mais jogadores, e fala que é um time de treino, não joga pela tag do MIBR, sabe, não importa, né? Será que esperar o MAG, sendo que você não tem a base que você quer, ameaçada por nenhum contratante, será que não era melhor esperar o MAG pra tomar a decisão depois, sendo que a janela de transferência ainda vai demorar uns dois meses? Então, ainda mantenho a minha crítica sobre como foi lidada a janela de transferência aí pelo MIBR, mas eu espero que eles joguem muito bem, pra mim já foi um pouco melhor do que eu tava esperando. E elogio o Zachit, que conseguiu vencer, jogou bem demais, mais uma vez. Beleza? Espero que vocês tenham curtido, comenta aqui embaixo o que você achou do MAG, quem você acha que foi bem, quem você acha que foi mal, o que você acha que vai acontecer nessa final agora, nessa grande final, você acha que o MIBR, a FURIA vai ganhar, ou então vai ser a cheat, né? Vamos trocar essa ideia e te vejo numa próxima, um grande abraço. Tchau.